Oi, crianças! Na aula de matemática de hoje, nós iremos continuar o estudo sobre formas. Na aula passada, a gente estudou sobre objetos que rolam com facilidade, que são aqueles objetos arredondados, e objetos que não rolam com facilidade, que são objetos que não têm o formato arredondado. Hoje, a gente vai aprender o nome dessas figuras, certo? A tia trouxe aqui, ó. Cilindro. O cilindro, ele é uma figura que tem facilidade de rolar, né? Porque ele é formado pelo corpo arredondado e tem um círculo na parte de cima e um círculo aqui na parte de baixo, tá certo, gente? Enrola com facilidade. Paralelo epípedo, que é essa figura aqui. Ela é formada por lados retangulares, né? Então, não tem o formato arredondado, por isso não tem facilidade de rolar. A esfera, foi até difícil pra tia colocar a esfera aqui na lousa, né? Porque ela tem um formato totalmente arredondado, certo? O cubo. O cubo, ele não tem formato arredondado. Ele é formado por... tem os seus lados todos iguais, certo? E é formado por figuras planas. Aqui é o cone. E o cone, ele tem facilidade de rolar, né? Como a gente viu na aula passada. O cone, que é formado por um chapéuzinho, ele tem facilidade de rolar. Ele é formado por um círculo na sua base, né? E vai afinando, fazendo essa pontinha aqui, tá certo? Então, hoje a gente vai aprender a associar, tá certo? Essas figuras que a gente tem em casa, os objetos que a gente tem em casa com essas figuras. Porque às vezes a gente pensa que na nossa casa, tia, não tem essas figuras que a gente tá estudando. Não tem o cilindro, não tem nada. Não tem o paralelo, é pípedo e tem, né? Vários objetos que vocês usam, até no material escola mesmo. Alguém, né? Algum familiar de vocês. O que usa na casa de vocês, podem ter esse formato. E hoje a gente vai aprender a associar, certo? Por exemplo, o que que tem, que a tia trouxe aqui, que tem formato de cilindro, né? A tia separou algumas coisas, certo? Esse perfume, por exemplo, ele tem facilidade de rolar, né? Que vocês aprenderam na aula passada. Que como ele é uma figura que é arredondada, ele tem facilidade de rolar. Então, vocês acham ele parecido aqui com alguma dessas figuras? Eles lembram o quê? Um cubo, será? Não? Ele lembra o formato de um cilindro, não é, gente? Porque ele tem um formato arredondado. Mas, será que só o corpo dele tem o formato de um cilindro? Quando a gente abre aqui o perfume, né? A tampa dele também tem o formato de um cilindro, né? É menor. O que mais que tem o formato de cilindro aqui, gente? A tia separou, em grupos. O perfume que vocês usam em casa, a lata de tinta que o pai usa para pintar alguma coisa em casa, também tem o formato de cilindro, não é? Aqui, ó, que a tia usa lá na sala para vocês pintarem, né? Esse balde onde a tia coloca o lápis, ó. Tem o corpo, o formato de cilindro. Até a tampa também, gente, ó. E esse outro potinho, né? Que tem um joguinho, tem o formato de cilindro. Então, já sabem, são objetos que rolam com facilidade, certo? A tia também trouxe aqui, tá certo? Essas outras figuras, por exemplo, a caixa do creme dental de vocês, tem o formato de quê? Né? Será que rola com facilidade? Não. Tem o formato de paralelé pípedo. Olha aí, gente, o mesmo formato, não é? Só muda aqui o tamanho, né? A largura. Aí a tia trouxe também esse pedaço de madeira, ó. Para mostrar aqui para vocês que vários objetos podem ter esse formato de paralelé pípedo, certo? A esfera, né? Que é totalmente... Totalmente redonda e que tem facilidade de rolar, não é? Se a tia colocar aqui, ó, não vai nem ficar parada na mesa. Aí a tia trouxe uma bola, né? A bola que vocês brincam em casa, que a gente brinca na hora do recreio na escola, certo? E essa bolsa, gente, ó, que legal. Essa bolsa aqui, ela tem o formato o quê? De esfera, certo? Então, ela vai rolar com facilidade, gente, certo? O que mais? A vaselinha que a tia mostrou na aula passada tem o formato de quê? De um cubo, né? Todos os seus lados são iguais e não tem facilidade de rolar. O que mais? O que é que tem formato de cone? Né? A gente viu na aula passada, falamos sobre o aniversário da Magali. Então, a tia trouxe aqui, né? O guarda-chuva da Minnie e um cone de aniversário, né? O chapéu de aniversário. Tem o formato de um cone e que rola com facilidade, né, gente? Então, nesse período de chuva, né? A tia usou bastante, eu sei que vocês têm em casa, um guarda-chuva, né, gente? Tem o formato de quê? De um cone, né? Outra coisa, a tia vai dar dica de uma atividade, tá certo? Que tem aí na página 76, que seria pra gente realizar em sala de aula. Porém, como a gente não pode estar em sala de aula agora, em casa, a mãe de você vai falar o nome de alguma dessas figuras que a gente aprendeu hoje, né? Vamos lá relembrar com a tia. Cilindro, paralelo equípedo, esfera, cubo e cone. A mãe vai falar o nome de alguma dessas figuras. Por exemplo, um cilindro. Então, em casa, vocês vão procurar algum objeto que tenha o formato de cilindro, não é? Aí a mãe fala, cubo, vai procurar alguma coisa em casa, vasilha, qualquer coisa que tenha o formato e traz pra mãe. Certo? Vai ser uma atividade bem legal, bem prazerosa. Uma outra dica que a tia vai mandando pra vocês na sacola pedagógica, que é uma receitinha de massinha de modelar, que eu preparei com bastante carinho essa aula, porque eu sei que vocês adoram massinha de modelar. E essa é uma massinha de modelar caseira, tá certo? A tia vai enviando a receita. Eu já fiz a minha, colorei, tá certo, gente? Coloquei corante. Mas vocês vão usar ela pra finalizar, né? Pra complementar esse estudo de vocês sobre formas. Aí a tia fez aqui, gente, já alguns, ó. Um cilindro, vocês vão modelar em formato de cilindro, de cone, de esfera, né? De cubo, vocês podem estar fazendo em caso de paralelopípedo, certo? Aí a tia quer que vocês façam registro, enviem no grupo da turma. A tia tem também, gente, uma última coisa aqui pra mostrar pra vocês, que é essa figura, tá certo? Eu vou deixar aqui um desafio. Quero que vocês pensem aí. A tia foi pra um aniversário algum tempo atrás, né? Como a gente tava falando de festa de aniversário na aula passada. E a tia ganhou essa lembrancinha aqui, certo? Então, eu quero que vocês observem aí que formato essa figura tem, gente. Será que tem formato de um paralelopípedo? Será que tem formato de um cubo? Ou de cilindro? Quem falou cilindro acertou. Mas será que é só cilindro? Ela é formada por um cilindro mais larguinho, não é o cilindro? Por dois cilindros mais finos. E aqui, gente, essa parte de cima. Será que é cilindro também? Não, formada por cones. Então, ela tem várias figuras geométricas nessa lembrancinha, certo? Então, a tia, espero que vocês continuem esse estudo em casa, tá certo? E se divirtam com as massinhas de modelar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.